Tenho 20 anos, tô prestes a ir aos 21 em maio, e antes eu era viciado em querer namorar, hoje nem tanto, até porque desde 2017 não fico com ninguém. Em meu último beijo, em meu último beijo, eu não sou, é meu último beijo, então o último beijo dele foi em 2017, quando ele tinha 17. Eu não sou atraente, eu não sou bom de papo, eu sempre tomo os foras e estou na terapia há mais de 8 anos por causa de rejeições. Tive traumas com um amigo bem ítimo, pegou a mina que eu conversava há mais de 2 anos, porque falam que eu vou cedo demais, e minha antiga crush, que tem 22 anos, namora um cara com 16, e isso me pegou surpresa, porque eu não consigo ficar com ninguém, nem com pessoas mais velhas e nem mais novas. Sinto que eu sirvo para ser amigo das mulheres, até porque fico em friendzone. Dizem que eu preciso de amor próprio, mas nunca vi amor próprio conquistar alguém. Pergunta me deu depressão. Nossa, cara, que situação, hein, meu amigo? É porque tem isso aqui, isso aqui me foi. Não sou atraente e não sou bom de papo. Já começa o... Ó, não sou atraente e não sou bom de papo, então entra dentro de algum, compra um livro, compra um curso, uma mentoria, alguma coisa para você compreender, primeiramente, o porquê desses teus resultados incríveis. Agora, se não é atraente e bom de papo, então aprende como ser atraente e como ser bom de papo. É óbvio que o cara precisa de um passo a passo, precisa dos conceitos, da prática. Por quê? Porque não te pega um pouco? Não sou atraente, não sou bom de papo. Por que ninguém fica comigo? Porra, porque você não é atraente, você não é bom de papo. Beleza, não é bonito, beleza, mas você desenrola, não desenrola. E aí ele falou do menino de 16 anos. Provavelmente o menino de 16 anos que está pegando a menina de 22, ou ele é bonito, ou ele desenrola. Acho que a vida é um pouco disso, né? Ou você é bonito ou você desenrola. A não ser que você seja o Neymar, que as pessoas querem ficar com o Neymar por tudo quanto é motivo que você pode imaginar. Ou você é bonito ou você desenrola, não tem muito... E desenrolar, você aprende, é prática, é vida, né? Não tem como. Às vezes o cara, ele realmente, ah, nunca fiz uma abordagem, então nem faço ideia do que eu tenho que falar. Mas, cara, existe tanto conteúdo, eu não digo nem treinar, nem precisa nem comprar o curso, não. Então, se ele maratonar os teus podcasts, se ele entrar no meu YouTube, a quantidade de conteúdo, de abordagem, conversa, comunicação de forma geral, atração, conquista, meu, que ele vai encontrar... De graça, é. Tem mais do que um curso, maratonar todos os podcasts, todos os vídeos que a gente tem entregando conteúdo de graça. Eu vejo preguiça aí. Honestamente falando... Eu acho que aqui tem... Pô, o cara tá na minha terapeuta há oito anos. Primeiro que eu troca essa terapeuta. É, eu ia falar isso. Pô, tá há oito anos e tá nesse rolê aí. Não faz sentido. Porque isso daqui, pra mim, já deixou de ser sobre as minas que ele não tá pegando. É sobre ele. Isso é rancor. Sobre ele. Isso é rancor. É um cara que ele não entendeu ainda. Porque ninguém... Mano, olha essa frase aqui como é uma frase perigosa. Dizem que eu preciso de amor próprio, mas nunca vi amor próprio conquistar alguém. Irmão, você acha que o maluco de dezesseis anos que tá pegando a mina, que você ficou aí dois anos na frente de zona e não tem amor próprio, esse cara se gosta pra caralho. Esse cara se gosta pra caralho. Esse cara sabe se dar o valor. Esse cara tem confiança. Esse cara sabe chegar... Pra você ter com dezesseis chegar numa mina de vinte e dois... Cara, se valoriza, se respeita. Não acredita que ele é incapaz, porque senão ele ia vir com aquela criança de muita areia pro meu caminhão. A gente sabe que os meninos mais novos têm essa... Poxa, mas ela é mais velha. Como é que eu faço? E aí a gente entra naquela questão de que maturidade não significa idade. Ou idade não significa maturidade. Você não precisa ter a mesma idade ou ser muito mais velho do que ela pra que você consiga ter um bom diálogo, um bom relacionamento. E ser ali um menino barra homem, não sei, um menino de dezesseis anos, né? Um adolescente. Um pouco acima em questão de maturidade, no nível maior do que normalmente são, pra conquistar uma mulher e namorar com uma mulher um pouco mais velha. Não, com certeza, assim. Como é que o cara que não tem amor próprio, que fala que não sou isso, não sou aquilo, e que ainda... Cara, a própria mentalidade... O padrão de mentalidade, de ideias que o cara carrega... Na cabeça aí, ó, que a gente já vê pelo próprio texto que ele deixou, diz muito sobre ele, sabe? Então, talvez ele não seja um homem tão menino, né? Tão maduro, tão à frente, com ideias que batem com uma menina que já tem vinte e dois, vinte e três anos de idade. Não, e tem o papo do... Pô, essa pergunta aqui, ela é impressionante, porque dá pra ir desmembrando ela... Dá pra ir desmembrando. E ficando puto a cada frase. Fiquei dois anos falando com uma menina e meu amigo pegou ela. Tá, ele ficou só falando. Dois anos, ficou dois anos esquentando a menina no banho-maria, tá ligado? Pô, dois... Tipo, dois anos... Pô, Letícia, assim, eu sou... O Léo tá aqui, ele sabe como eu sou... Eu sou ansioso. Eu sou uma pessoa muito prática, velho. Pô, a gente vai fazer isso daqui? Vai, beleza. Então, vamos fazer isso daqui. Ficar dois anos trocando ideia com uma mina, e depois outro vagabundo pega, tu nem encostou na mulher, e tu tá bravo? Pô, dois anos? Como é que você espera dois anos da sua vida? Eu acho que ele tá mais puto com ele do que com um amigo. É, mas é isso mesmo, é muito... Ele tá mais puto com ele do que com ele. Porque ele não tem amor próprio, entendeu? Porque ele tá... Só que isso que é foda. Isso é um pouco daquilo que a gente falou de rejeição, né? Você vê como todo mundo... Todo mundo é culpado pelo BO que rolou com ele. Menos ele. Menos ele. Ele não tem papo. Ele não é atraente. Tá puto que a mina não fica com ele. Ficou dois anos falando com a mina, outra pessoa foi lá e pegou ela na frente dele. Não percebeu que a terapia de oito anos não tá funcionando. É, a mina de vinte e dois prefere dar moral pro maluco de dezesseis, tá ligado? Num beijo há três anos, sabe? Esse cara é confiante, hein? Porra, não, é... Tipo, não tem amor próprio. Não tem nenhum amor próprio, entendeu? Só que o problema é... Tem muito ódio. Tem muito ódio. A gente precisa saber, às vezes, um pouco pra onde a nossa energia tá sendo direcionada. Exatamente. Porque tem um bando de gente aí na internet que tá com ódio. Mas tu não acha que o ódio, no fim das contas, é dele e ele... Sim! E aí ele... Só que ele quer jogar pra cima dos outros? Só que o que acontece? O ódio, ele tem uma... Ele deixa a gente cego. Porque é mais fácil você odiar o outro do que você olhar pra você mesmo. Aham. Aí cai num grupo que fala... Pô, eu também já passei com ele. Mulher não presta. O cara é mulher não presta. Aí entra no grupo Bruto Alegre. Mulher não presta. Nenhuma mulher presta. Nenhuma mulher presta. Odeio as mulheres. Olha as mulheres modernas como são horríveis. Olha as modernetes. Olha não sei o quê. Tipo, olha a quantidade de atitude que o cara teve. De você olhar e falar assim, irmão... É, claro. Tem que cuidar um pouco mais da sua vida. Um pouco mais da sua cabeça. Um pouco mais do seu amor próprio. Primeiro de tudo. Se você quer conquistar uma mulher ou um homem que seja, tu deve, no mínimo, conhecer um pouco, minimamente, sobre a pessoa. Sobre o que as... Vamos lá. O que as mulheres gostam? Como tratar bem uma mulher? Como conversar? Beyoncé. O que as mulheres gostam? Como conversar com uma mulher? Como se tornar um homem tão mais atraente pra eu me sentir melhor? E também pra que eu possa ganhar admiração da... Não. Eu falei do preguiçoso, que pra mim eu vejo preguiça. Porque se fosse um cara proativo, mais disposto a resolver os seus próprios problemas, não estaria mandando uma mensagem. Estaria agradecendo. Poxa, Ed, que legal. Passei pra avisar que eu assisti todos os seus podcasts, coloquei tudo em prática, as dicas e deu certo. Hoje eu fico, tô namorando a mulher dos meus sonhos. Tipo, sabe? Então, tá reclamando muito, mas tá agindo nada, né? Não tá fazendo nada. Que possa pra... É, isso é ódio. O cara ligou num polo de ódio e vai ficar alimentando isso pra sempre. Enquanto não desligar disso, pode tá, mano, pode tá fazendo o que quiser. Enquanto o cara não tiver um pouquinho de responsabilidade de... Pô, deixa eu... Como é que eu melhoro meu papo? Como é que eu me cuido do papo? Deixa eu parar de ficar preso. O cara tá lembrando? Tenho trauma porque fiquei dois anos na friendzone. Tá, resolve o trauma, aprende a sair da friendzone, se torna o cara mais atraente, aprende comunicação... É isso. Amor próprio. É muito engraçado. Ele falou, nunca vi amor próprio conquistar alguém. Porra, eu nunca vi alguém sem amor próprio conquistar alguém. Foi alguma coisa assim que ele... É, foi isso mesmo que ele falou. Dizem que eu preciso de amor próprio, mas nunca vi amor próprio conquistar alguém. Tá, se ele não tem amor próprio, por exemplo, e ele não conquistou ninguém, ou seja, ele tá indo por um caminho que até hoje não deu certo. Será? É tão difícil entender que, peraí, deixa eu fazer um caminho oposto do qual eu fiz o tempo todo? Então tá, eu vou arrumar o amor próprio, vou me valorizar, vou me respeitar como pessoa pra que eu também seja bem visto, valorizado e amado, né? Então se nem ele se ama, quem dera, as outras pessoas vão querer amar o cara. Sabe o que que é isso? Sabe aquele cavalo? O cavalo quando bota aquela coisinha aqui? Vai afunilando, parece cada vez mais, né? Não, o cavalo só corre pra frente. Bota esse daqui por quê? Porque o cavalo não corre pro lado, não é pra ver o lado, é pra não parar, é pra não tomar susto, então ele é um cavalo com isso daqui, ó, ele só sabe correr pra frente. Só que a frente dele é um penhasco. Ele se já... Não, ele nem viu, ele só caiu. Ele nem viu, ele só tá indo. Só tá indo. Isso que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com a Letícia Felizberto. Se você quiser assistir o episódio completo, pode clicar aqui do lado e aproveita pra comprar suas cuecas com 15% de desconto com o cupom MHM15 na Cueca Store. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Valeu!